Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Alberto. Pessoal, hoje eu vou estar trazendo uma dica de ouro aí para quem quer comprar jogo na Steam via débito online, porque todo mundo sabe, Logital não tem jeito mais de comprar via débito online. O que é o pagamento via débito online? É aquele pagamento que você faz e recebe o jogo em 10, 15 minutos no máximo, porque o seu jogo já está pronto para ser baixado. Não tem como mais. Vou estar até mostrando aqui para vocês. Conte details, adicionar fundos na carteira Steam. Aqui, você escolhe aqui, ou você pagava o jogo direto, ou você colocava saldo na Steam. Está vendo aqui, 10, 20, 50. A gente adicionava o saldo. Deixa eu ver aqui, adicionar fundos. Aqui você selecionava a opção para pagar como método brasileiro. Não tem mais a opção via débito Itaú. Não tem. Só tem banco do Brasil online. Mesmo assim, eu acho que não funciona mais débito online. Não tem nenhuma opção, ou seja, nós se ferramos mesmo. Então, descobri uma forma aí bacana para você estar colocando saldo na Steam, com o mesmo preço que você pagaria na Steam. Está lembrando aí. Você vai pagar o mesmo preço. Você vai vir aqui em Portal dos Créditos. Portal dos Créditos. Aqui você vai comprar saldo para os seus jogos. Tem Origin, Steam e tem outras plataformas também. No caso aqui é Steam, que é o que eu mais uso. Vamos lá. Você clicando aqui, pessoal, em Steam, vai aparecer os códigos aqui da Steam, que são os Gift Cards. No valor de 200, 30, 100, 50, 10 reais, 20 reais, você escolhe o valor que você quer. Por exemplo, se o jogo custa 18 reais, você vai colocar lá um cartão de 20 reais. Ou você que sabe o tanto que você vai comprar. Tem o mesmo tanto aqui que tem na Steam. Acho que tem até mais, né? Acho que na Steam nem tem esse de 200, nem lembro. Mas, beleza. Você vem aqui, escolhe o seu cartão, adiciona ao carrinho. Ou você pode continuar comprando e efetuar o pagamento. Clicando em efetuar o pagamento, vai aparecer uma tela para você logar no site ou cadastrar um login, caso você não tenha. É só você... Não vou ensinar aqui. Você cria aí um login seu aí, coloca um e-mail seu, cria uma conta. Criar uma conta, vai aparecer essa tela aqui que eu estou nela agora. Vai aparecer aqui o seu carrinho, o seu código da Steam Wallet Card. Tá aqui o preço. Tem uma taxinha de pagamento. Essa taxinha de pagamento já é incluída aquela que o Steam já cobrava. Vocês lembram que vocês compravam lá o jogo, aí cobravam lá um real. Muito pouquinho. Aqui cobra 1,70. Por quê? Aqui você vai pagar um real para o Boa Compra, que é o que o Steam já tinha, né? Que você pagava um real. E 70 centavos? Você vai pagar 70 centavos, pessoal. Para o site, portal dos créditos. Pelo que eles já estão fazendo. Isso aqui já ajuda demais. Estão pagando 70 centavos. Vocês estão pagando 70 centavos a mais para poder usar a opção débito online. E eu, para mim, não é problema nenhum. Porque é bem melhor do que eu ir lá e comprar via boleto e esperar dois dias. É ou não é? Beleza. Voltando aqui ao assunto. Você escolheu o cartão. Você vai pagar o preço do cartão mais 1,70. Ok? Você vai vir aqui escolhendo a opção de pagamento. Tem muita opção de pagamento aqui, cara. Tem de todos os bancos, que é transação ou depósito bancário. Mas vamos ao que interessa para nós aqui, nesse vídeo. Quem veio aqui deve estar procurando essa opção débito online. Você clica aqui em débito online, certo? Marca essa opção. E clica em confirmar pedido e pagar. Daqui você vai ser direcionado aqui para escolher o banco que você vai fazer o pagamento via débito online. Essas são as opções. Você seleciona aí o seu banco. No meu caso é Itaú. Aqui vai mostrar o preço que eu vou pagar. R$ 21,69. Ou seja, eu estou colocando um cartão de R$ 20,00 e estou pagando R$ 1,69 de taxa. Que para mim é super de boa. Aqui eu vou colocar isso aqui. Vou receber tudo na hora. E beleza. Clique em efetuar pagamento. Eu não vou clicar em efetuar pagamento porque eu já comprei um código para estar mostrando para vocês. Porque vai aparecer aqui a tela do meu banco. E eu não quero que mostre isso. É uma coisa que para mim é segurança. Isso aí você clicou em efetuar pagamento. Vai abrir lá o site do seu banco. Você vai fazer o efetuar pagamento normal. Isso aí vocês já devem saber. Porque já devem ter comprado via online. Quem não comprou é só buscar no YouTube. Beleza. Vai clicar aqui em efetuar pagamento. Abriu a tela do banco. Você vai lá. Efetuou o seu pagamento. Ok. Você aguarda. 10, 15 minutos. Já está no seu e-mail. Você vai vir aqui no seu e-mail. Você vai receber desse jeito aqui. PIN Portal dos Créditos. Ok. Você vai clicar aqui para abrir o seu PIN. E vai aparecer uma tela igualzinha a essa aqui. Lembrando. Tá pessoal. Não adianta você vir aqui e digitar esse código. Porque é o que eu vou usar agora. Esse vídeo está sendo gravado. Não adianta engraçadinho. Pode tentar aí. Mas não vai dar. Essa chave aqui já é minha. Eu acabei de comprar aqui. Vou colocar 20 reais de crédito no Steam. Beleza. Você vai vir aqui. A partir do código do E. Vai copiar ele aqui. Beleza. Copia. Agora a gente vai lá no Steam para ativar. Beleza. Você vem em Store ou Loja aí. Deve estar em português o seu ou do inglês. Depende. Deixa eu clicar aqui de novo. Store. Vai abrir a página da loja. Ok. Você vai vir aqui em Gift Cards. Ou acho que é cartão de presente em português. Mais ou menos isso. Você clica aqui em cima. Steam. Em cima de Gift Cards aqui. Clicou aqui. Vai aparecer a opção Reading a Physical Gift Card. Que é você adicionar o seu código de cartão de presente. Você pode dar um cartão para a pessoa ou para você. No caso aqui é para a gente mesmo. Confere se a sua Steam está logada primeiro. Porque senão você pode ativar o Steam de outra pessoa. Você vai estar ativando a conta de outra pessoa. Certo. Clicou lá pessoal. Você vai vir aqui em Steam Wallet Code. E vai colar aquele código. Dá um CTRL V aí. Cola o código. Beleza? Colou o código pessoal. Só dá continue. Aí vai mostrar que está trabalhando. Que está... Está aí adicionando o seu código. Aí pode ver que no valor aqui em cima. Meu. Tem reais. Está R$0,64. Está trabalhando. Vai mudar daqui a pouquinho. Vai adicionar os R$20 que eu comprei. Olha lá. Está vendo? R$20. Prontinho pessoal. Adicionado. Você já pode sair aqui da tela. Você já está com o dinheiro pronto para fazer a sua compra na Steam. E receber o seu jogo na hora. Ok? Então essa é uma forma de você comprar via débito online. Você viu aqui que eu não gastei 10 minutos. É claro que eu já estava com o e-mail que eu já tinha feito a compra. Porque eu não ia mostrar o meu banco. Mas está aí pessoal. Fez isso. Prontinho. Está o dinheiro na Steam. É só ir lá e comprar o seu jogo. E você recebe ele na hora. É a forma mais fácil. Pelo menos que eu achei hoje. Para comprar via débito online. Para receber o jogo na hora. Porque às vezes você está afim de comprar aquele game ali. Jogar ele na hora. E não tem opção para pagar via débito online na Steam. Infelizmente. Tem cartão de crédito aí. Só que eu prefiro comprar no débito. Para mim eu acho bem melhor. Então está aí pessoal. Para quem não quer comprar no boleto. Esperar 2, 3 dias para receber. Está aí essa opção. Portal dos Créditos. Site muito bom. Eu gostei muito. Tem gift card de todos. Praticamente todos os sites. Até G2A você acha aqui. É muito bom. Beleza? Quem gostou dá o like aí pessoal. Se inscreve no canal. Dá uma força aí. Ajuda a gente aí. Dá um like. Compartilha. Para poder ajudar o canal. Para a gente estar podendo fazer mais vídeos. Assim para estar ajudando. Ok? Muito obrigado pessoal. Para quem assistiu. Valeu mesmo aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até mais. Até a próxima. E fui. Valeu pessoal.